Olha, na Avenida Ayrton Senna, alagamento em um ponto que já é conhecido pelos moradores, Sérgio Costa esteve lá, passei ontem à noite, eu evito sempre passar por aí com o carro baixo principalmente, Sérgio Costa. Olá você que acompanha o Tudo de Bom, daqui a pouco no Patrulha, vamos ver como foi amanhã aqui em Natal, depois das chuvas que caíram desde a madrugada. Transtornos das principais avenidas da capital, como a Avenida Ayrton Senna, por exemplo. Já já, todas as informações do Patrulha. Até lá.